nos acompanhando atentamente, nos ouvindo. A gente sempre tem uma fala, né, que uma luta não anula a outra. E, graças a Deus, a gente tem essa capacidade de ir pra cima daquilo que a gente acredita que é justo. Hoje, vem falar aqui de uma moção que já faz muito tempo que a gente tem uma luta. E essa luta, ela beneficia a Guarda de Santa Bárbara do Oeste, uma vez que nós estamos falando da Guarda Municipal sair do parágrafo oitavo do artigo 144 e vir para o inciso sétimo. Interessante que nós tivemos, nessa semana, no dia 24 de agosto, até considerei aí um presente de aniversário por conta do trabalho que a gente faz hoje na suplência de deputado federal com 50.875 votos, que a categoria da Guarda Municipal se desdobrou e a DPF 995, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, foi julgada favorável no dia 24 de agosto. O que que dizia esta DPF 995, intentada pela Associação de Guardas Nacionais, a GM Brasil? dizia que as interpretações do Superior Tribunal de Justiça, onde diz que Guarda Municipal não pode abordar, fazer busca pessoal, principalmente em relação ao tráfico de drogas. O trabalho que a Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara do Oeste faz e do Brasil, do Brasil todo realiza, é um trabalho de fôlego sensacional. Mas nós tínhamos muitos questionamentos na Justiça. Ah, não pode abordar. Ah, Guarda não é polícia. Essas falas. E graças a Deus, a DPF 995 veio para colocar uma pedra em cima dessa discussão. Então, desde o dia 24 de agosto, quando o Supremo Tribunal Federal fez o reconhecimento de que a Guarda Municipal é uma instituição de segurança pública, aqui no nosso município a gente não tem dúvidas, mas, em nível nacional, sensacional essa decisão. E mais, ele julgou inconstitucional todas as interpretações contrárias ao entendimento de que a Guarda Municipal é uma instituição de segurança. Então, as decisões do Superior Tribunal de Justiça, as decisões dos Tribunais de Justiça, as decisões das varas locais, todas elas são inconstitucionais. O que abre para a Guarda Municipal? Primeiro, aumenta o respaldo jurídico da atuação da Guarda Municipal. O que traz para o guarda, para a instituição, essa credibilidade. E para o guarda? Para o guarda municipal, traz a possibilidade de aposentadoria especial, traz a possibilidade do porte de arma nacional, traz a possibilidade do prefeito municipal pleitear o Fundo Nacional de Segurança Pública. Então, nós estamos hoje em uma luta pela Guarda de Santa Bárbara do Oeste, pelas guardas do Estado de São Paulo, pelas guardas do Brasil. E nós que temos uma atividade intensa em Brasília, nós podemos dizer que agora está muito perto ou de tramitar as propostas de emenda à Constituição que já existem lá no Congresso Nacional, para que nós possamos ter a Guarda Municipal incluída no inciso 7º do artigo 144, ou o próprio governo federal enviar uma proposta de emenda à Constituição para que as guardas municipais figurem no inciso 7º do artigo 144 da Constituição. O que diz esse artigo? O artigo 144 da Constituição traz, é o único artigo do capítulo de segurança pública da Constituição Federal, traz por meio de quais órgãos que a Guarda Municipal e todos os outros materializam a segurança pública, mas a Guarda está no parágrafo 8º, não está no inciso 7º. Por isso, hoje, a Guarda Municipal sendo alçada dentro do artigo 144 no inciso 7º, nós vamos estar no capítulo do artigo, ao lado de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária, Polícias Civis, Polícias Militares, Corpo de Bombeiro Militar e também Polícia Penal. Então, essa moção que eu peço o voto de todos os vereadores neste momento, a moção 449, é para que nós tenhamos o pedido desta Casa de Leis para que a proposta de emenda à Constituição, que coloca as Guardas Municipais no inciso 7º do artigo 144, vire realidade e nós tenhamos cada vez mais respaldo jurídico. Tenho certeza, senhor presidente, só para finalizar, que todas as Câmaras Municipais do Brasil começarão a fazer isso, porque a gente cobra muito do prefeito, mas a gente precisa também que tenha condições financeiras de fazer frente aos gastos que o prefeito suporta. Quero parabenizar aqui o prefeito Rafael Pevezan, pois a nossa Guarda Municipal está excelente pelas contratações recentes que fez, pela aquisição de fuzil, pela aquisição de CTT-40, e com certeza quero conclamar aqui o prefeito de uma proposta que ele já tem, de valorizar os guardas municipais para aumentar a periculosidade do guarda municipal, que hoje é 30%, para 60%, ou mexer no salário base, para que nós tenhamos um salário justo para todos os guardas municipais, principalmente para aqueles que entram. Então, eu confio no prefeito Rafael Pevezan, tenho certeza que ele vai dar esse passo importante para que nós tenhamos a guarda municipal do nosso município valorizado desde o ingresso, como em todas as outras corporações. E, dessa maneira, nós vamos ter, lá no oitavo andar, a parabenização do prefeito municipal e todo o povo vai reconhecer, porque esse gesto faz com que nós não percamos mais guardas municipais que a duras penas contratamos e treinamos. Muito obrigado, senhor presidente.